É bons papos, bons papos Enquanto isso, na bodega do Tonho Ô Tonho, deliga esse celular, vem trabalhar aqui, não fica com esse celular ligado aí rapaz Pai, não é o meu não, alguém esqueceu o brinquedo ligado aí O celular tá vibrando aí rapaz Não é não pai, é outra coisa A gente tá com freguês aqui, o celular vibrando Mas não é não pai Não é não pai Não, não, pega aí esse negócio Mas não é não pai Não é eu tô sem celular aqui, caramba Tá sentado alguma coisa aí pai Isso aqui tá desligado Alguém tá sentado alguma coisa Não, 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 para de sacanagem Como é, tá aqui Tá desligado esse trem Não, pega aí, não pode não, não pode não Deixa eu ver Marou, então tá resolvido E viu, vibrou de novo Lascou pai Ó, será? O que que tá acontecendo? Ó amor, amor Eu não sei. Que miséria é essa? Tem algum aparelho de som aqui dentro, é? Não sei, pai, mas eu acho que Lúcifer tá chegando. Que miséria é essa? De novo? Atende, pai. Cadê o celular? Tá vibrando não, rapaz? É esse aqui não. Deve ser o da loja aqui. Cadê? Não, não. Não dá, não. O que aconteceu? O que tá acontecendo aí, mano? Como esse celular tá ligado? Rapaz, eu não sei não, mas eu acho que é aquele ali, ó. Isso aqui? É, 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 é. E ele fala com eco, é? Sim, com eco, boa, 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 boa. Ah, já sei, eu acho que é minha filha que tá querendo falar comigo, viu? Ah, é? É. Sempre nesse horário ela tenta falar comigo, viu? Então fala com eco, é, velho? Sim, com eco, boa, 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 boa. Tu tá falando dentro de uma caverna, é? Dentro de uma caverna, é, 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 é. Meu Deus, pai, pai. Fala aí, Toninho, dentro de uma caverna, fala aí. Dentro de uma caverna. Não, assim, dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. Fala aí, dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. Toninho, não é difícil. Quer aprender? Eu não sei se eu quero aprender, eu só quero rezar. Eu vou te ensinar, tá bom? Que beleza, vamos lá. Você vai usar as vogais. O incenso do eco é as vogais. Ah, B, C, D. Não, não. H, H, E, I, O, U. H, E, I, O, U. Se você é que aprender as vogais, você fala qualquer coisa, entendeu? Eu, 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 eu. Vou, vou, vou tentar. Eu aprendi mesmo, pai. É, começo desse jeito, assim que começo. É as vogais, então. É as vogais. Há 33 anos atrás eu aprendi assim. Eu, 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 eu. Rapaz, agora que eu tô conhecendo ele, ele chegou na bodega, você tá aí, eu não reconheci ele não, cara. Sabe quem é esse cara, Toninho? Não. Agenou o rei do eco. Peraí, aquele que foi no faltão e ganhou? Exatamente, Agenou o rei do eco, cara. Que maneiro, então eu não tenho dinheiro pra gastar aqui na bodega, pai. É, tá cheio da grana, cara. Ei, Agenou, que bacana. Não, 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 não. Eu quero o seu dinheiro. Isso aí, começa a ter. Que da hora, pai, esse negócio. Agenou, quando você tá no lugar assim, você chega falando, as pessoas ficam doidinhas com tudo. Fica doido, fica doido. É? Rapaz, teve um dia desse que aconteceu um negócio nos correios. Eu tava lá nos correios lá e aquele clima de velório. Aí um olha pro outro, olha pro outro, falei, não, vamos dar um jeito desse negócio aí. E eu comecei a imitar o... O quê? Então era tu que tava vibrando o celular aqui, hein, cara? É, é, é. Aí todo mundo botou a mão no bolso, nas bolsas? Aí todo mundo botou a mão no bolso. Aí a menina pegou a caixinha, pegou o estilete, foi lá, abriu a caixa, revirou, não tem nada aqui não. Aí eu fiquei na minha. Aí quando eu olhei lá, quando eu pensei que não, tinha outra caixinha lá, encostei na caixinha e comecei... Ô, lasqueira, tá aqui dentro. Eu pensei que abriu três caixas. Quando eu vi ela com o estilete na mão, caminhou pro meu lado, eu parei, porque senão o bicho ia pegar, rolar. O negócio ficou feio. Mas você já fez isso na igreja? Na igreja também. O pessoal sai correndo, não sabe? Pensando que é o cão. É, rapaz, a primeira vez que eu fui fazer na igreja, ficaram meio tristes, tá? Imagina, rapaz, o pessoal tudo orando, mas de repente, como é dar um eco na igreja. Vou pegar o bicho. Mas quando eu vinha, quando eu era guri, que eu vendia amendoim, eu gostava de vender na beira da igreja. Quando os pessoal falavam assim, amém, e o cara falava, doim, doim. Aí a gente já economizava a palavra, né? E teve uma época também que lá de baixo do Andu, eu fui vender pipoca. Aí eu com preguiça de gritar pipoca, né? Aí eu falei, vou vender na beira da estação. Aí o trem vinha, pio, poca, 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 poca! E eu sei que eu acabava vendendo tudo, né? Que figura, Agenô, rapaz. É vendedor baiano, né? Esse é passando. É, vendedor preguiçoso, Agenô. É porque baiano, não dá pra ter falado, é porque baiano gosta das vogais. Gosta. Aí, ó, aê, aê, oh, oh, oh. Música de baiano só tem vogal? É porque, filho, eu não tenho preguiça de escrever a letra da música, aí bota só os vogal mesmo. Ei, ei, Agenô, e tu, se for vender hoje com eco assim, como é que tu vende hoje com eco? Não, hoje já começa a gritar, tipo assim, amendoim, olha o amendoim. Esse eco é o viagre, o pobre eco. E pipoca, pipoca? Pipoca, olha a pipoca, eh, pin, pipoca. E se tu for vender um café cafuso? Café cafuso. Venda um café cafuso, vai. Café é cafuso. esse é o especial pra sua mesa café, cafuzo pra ficar melhor põe cafuzo nisso pra ficar melhor põe cafuzo nisso pra ficar melhor põe cafuzo nisso esse é o café da hora esse negócio pai tu vai querer aprender pra ficar fazendo isso claro, você dá curso nisso mas só que você não pode fazer igual um colega meu não um colega meu lá de Coporanga falou assim já não me ensina esse negócio do eco, eu vou te ensinar você não é o rei do eco, eu vou te ensinar aí eu ensinei ele, foi pro mato ele chegou ali em Coporanga, tinha uma uma pedra grande lá e ele entrou naquela pedra e a pedra dava o eco ele se empolgou demais e começou a gritar ó, eu sou de Vitória ó, tô aqui, aqui, aqui só que o eco o problema do eco é o seguinte, ele revela a realidade se você mentir ele vai te revelar também aí ele se empolgou, putuou a camisa aqui está o macho aí não deu eco, o negócio está estranho ele falou assim ó, eu vou gritar mais uma vez eu quero saber eu quero saber de você, pedra aí ele falou assim aqui está o macho e está caladinho ele falou, não, não tem alguma coisa errada nisso e assim, só repassou uns 5 minutos aí do lado da pedra saiu aquela voz assim ô, bestalhado você quer enganar? quer, você nunca foi macho agora, agora, agora então o eco, ele revela a realidade revela a verdade a verdade, é está vendo, Toninho? por exemplo, o eco vai revelar se o Toninho gosta de estudar ou não é, o eco vai revelar pode levantar a cabeça aí, pai levanta a cabeça não fuja não não fuja não, rapaz ó, vou falar e vai dar época quer ver, ó eu gosto de estudar e o eco respondeu o que? ô, rapaz vai estudar é muito bom pra você, rapaz vai estudar, rapaz tô aí, Toninho vai estudar, menino amor, amor, amor basta meu pai falar agora tem eco esse trem também ei agendou você também faz festa de aniversário você faz você também manipula boneco manipula boneco trabalho voluntário eu tenho um trabalho voluntário trabalho com as crianças trabalho no hospital trabalho na creche aí quem quiser contratar a Genú liga pra onde? liga pro meu telefone é 992-94-7498 a Genú rei do eco até o telefone dele tem eco, né? 9, 9, não sei o que um monte de 9 então faça o seguinte olhe nessa câmera aqui olhe nessa câmera aqui e diga assim vai começar o bom de papo com Rocine Macedo nessa câmera com eco com eco, tudo com eco vai começar o bom de papo com Rocine Macedo, amor vai começar aperta, aperta aperta o negócio e diz de novo vai vai começar o programa bom de papo boa, boa, boa bom de papo bom de papo tá no ar o Rocine manda ver um programa de verdade que já conquistou você entrevista pegadinha tá na rua e é legal um programa de verdade com humor e alta é bom de papo bom de papo entrevistas alta é bom de papo bom de papo é bom de papo bom de papo olá uma ótima tarde pra você tá no ar o programa mais bom de papo do Brasil aqui pela TV Tribuna SBT e hoje a gente vai receber um parceiro nosso um grande amigo dos maiores compositores da música Cachaba e agora uma nova versão a gente vai bater um papo hoje com Marcos CP seja bem-vindo e hoje ele trouxe um companheiro ali que é o cara é o Marcos CP Júnior é o CPzinho o Vinícius CP tudo bem seja bem-vindo viu cara o Vinícius é o filho do Marcos já tá deixando a barbinha crescer que é pra ficar no estilo do pai eu nem falei nada mas ele tá deixando que bacana que o Vinícius tá te acompanhando né cara você trabalhou com a gente aqui mais ou menos um ano aqui no programa você tinha o CPI Brothers você o Tite e o Raimundão é o trio um trio muito bacana e hoje você tá numa nova empreitada aí você agora tá indo pra música gospel por isso que o Vinícius veio tocar com você porque o Vinícius já tocava na igreja tocava na igreja e tipo assim não me acompanhava por aí e graças a Deus agora eu tô tendo o prazer dele tá acompanhando fazendo o som comigo essa nova fase vamos fazer o seguinte vamos relembrar grande sucesso assim do Marcos CP que tocou muito aqui no programa tocou muito nas rádios e tal vamos relembrar o sucesso das antigas e depois a gente vai falar da música gospel vamos falar do Dingos bacana vamos falar de uma novidade aí que o CP tá lançando que é sensacional esse cara pra mim é um dos maiores compositores que eu conheço esse cara faz composição de qualquer coisa a gente vai inclusive mostrar uma uma pequena abertura de um quadro que tá rolando já em mais de 80 rádios no Brasil que o Marcos CP gravou pra gente a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma coisa sensacional esse cara é um fenômeno e a música vamos lá então essa música eu encontrei eu fiz pra minha esposa Vanessa meu amor né da minha vida e a história mais ou menos que é a mãe de seus filhos é a Vanessa exatamente Vanessa meu amorzão vamos lá pois eu te encontrei você nem olhou pra mim me disse tudo e foi saindo me falou que acabou que a magia terminou e quer mudar a sua vida e não vai me incluir no que você quer seguir e não tem mais lugar no seu coração pra mim essa música é demais cara é sensacional você sempre gostou da música do seu pai Vinícius? sim, sim essa música assim pra você foi uma música que te inspirou muito assim pra que você fosse músico também? é uma música que sempre tocava em casa sempre tava lá no dia a dia gostava muito você lembra antes do seu pai ser artista quando ele era só cobrador de ônibus assim você lembra dessa fase? lembro lembro das correrias dos ensaios lá com as bandas que ele fazia lá em casa quando ninguém conhecia teu pai quando ninguém sabia quem ele era e tal que a música dele tocou lá em Cambori e ele trabalhava de cobrador essa história é sensacional já contou aqui a história que ele você começa a perceber você vinha dentro do ônibus trabalhando cobrador a galera ia ver o show do Manimal e o Alexandre tava cantando essa música cantando essa música e o pessoal descendo do ônibus todo mundo sacudindo o ônibus e só eu o motorista sabia que a música era minha e você caramba todo mundo tá indo pro show e a música é minha o cara tá tocando e ninguém sabe que a música é minha o auge da música é capixab e eu ficava assim poxa vida uma hora tem que a galera saber que a música também é minha tem o João Guilas Boas e o Amaro que fez junto mas eu ficava assim doido de poxa uma hora tem que chegar a minha hora a graça de Deus chegou desejar uma felicidade pra família do Amaro e do Alexandre que o Alexandre tá lá ainda passando por uma situação muito difícil e a gente assim deseja muita paz e que todo mundo ore pelo Alexandre que é um dos maiores artistas desse passado que merece muito respeito de todos nós com certeza CP aí agora cara você tá indo pelo lado gospel pra música gospel né eu dei uma parada eu fiquei um período de um ano e meio dei uma parada de shows de bares e tal você teve um problema familiar né isso não é nem bom a gente tocar nesse assunto assim publicamente mas é um problema de saúde de ordem familiar né e aí você se uniu com sua família pra resolver esse problema né e graças a Deus isso tá se resolvendo a gente já vê a tua esposa bem melhor a gente fica também orando e torcendo pra que isso passe logo né que vocês passem por esse problema mas durante isso veio uma mensagem de Deus assim como é que fez como é que foi essa mudança pro lado gospel mas eu tinha uma vida muito corrida uma vida meio louca né correria tá sempre correndo com banda e tal e não era fácil a minha vida mas aí precisou acontecer algo assim dessa forma pra mim dar uma parada e falar ó vou ter que parar e ela sempre que foi a minha base ali contou que teve um sonho que viu uma igrejinha pequenininha nesse momento que a gente tava passando de dificuldade eu meio desorientado ela falou a gente tem que visitar eu tive um sonho a gente tem que visitar uma igrejinha que a gente passa na frente do terminal de laranjeira todos os dias e eu fui adiando aquela coisa eu pensava assim se eu entrar na igreja eu tenho que parar de fazer tudo eu tenho que cortar minha barba eu tenho que nada a ver e aí ela foi insistindo foi insistindo e a gente até que visitou essa igreja e eu não tive mais como segurar o que tava dentro de mim que era a vontade de tinha uma semente pra voltar a servir a Deus e precisou acontecer isso pra que realmente eu seguisse essa situação e a gente se encontrou com os irmãos e ela teve essa revelação por sonho e foi maravilhoso cara como é e aí você já escreveu música já gravou música rapaz é pra compor quando um cliente pede ou quando uma pessoa pede ou por inspiração própria é muito fácil agora quando é um lance voltado pra Deus uma música voltada pra Deus você tem que ter inspiração e aí é totalmente diferente é uma coisa divina mesmo então canta uma pra gente aí vamos lá abriu-se uma tem a ver muito com o que aconteceu comigo realmente abriu-se o mar eu pude passar acreditei tive fé mas gostei a entender do imenso poder do amor que mudou minha vida Deus marcou um encontro comigo sempre quis ser meu melhor amigo mas gostei a entender e isso me fez sofrer e agora me humilho a você Senhor abra o mar me deixa passar seja meu amigo vai no intervalo daqui a pouquinho a gente volta e o entardecer essa vinhetinha é bom de papo bom de papo é do CP abertura do programa é do CP o encerramento do programa é do CP o cara faz tudo didinho que a gente precisa aqui esse cara é realmente um grande compositor um grande cantor meu amigo e vou oferecer o café cafuso agora para ele e para o Vinicius grande pedido faz aí na capela é bom de papo vai é bom de papo bom de papo aqui para você para o Vinicius fazer um brinde aqui com o nosso café cafuso hoje recebendo aqui o Marcos CP e o Vinicius CP essa família maravilhosa você vai tomando o seu cafuso aí nós vamos tomando o nosso cafuso aqui enquanto isso vem aí o papo de rua e aí olha você se prepara que o papo de rua vai vir com a novidade logo logo a novidade do papo de rua vai ser uma coisa fenomenal o que é que você deseja para a sua comunidade o que é que eu desejo para a minha comunidade você que vai falar você que vai dizer aqui no papo de rua mas vamos ver o papo de rua de hoje todos os cursos vamos lá papo de rua agulha menino hoje o papo de rua é um teste de honestidade é porque se você já falhou na hora do amor deu um sorriso quem não sorriu é quem está mentindo bora bora o cara fez compra tá aí só lê a placa só lê a placa cadê o sorrisão cadê o sorrisão vai dizer que tu nunca falhou Irineu você não sabe nem eu meu amigo por favor vira aí vira aí dá uma lida nessa placa aqui não olha pra cá dá uma lida dá uma lida aqui agora você não vai sorrir não e a sua mulher sorriu é minha irmã é sua irmã né mas aí você quer dizer que você nunca falhou 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 deixa eu ver se o motorista sabe ler presta atenção olha ei cadê o sorrisão deixa eu ver olha já falharam os dois ali olha motorista deixa eu ver se o motorista já falhou motorista se entregou rapaz olha o sorrisão olha o sorrisão olha não nos esface não que você sorriu olha olha não vem dizer que nunca falhou olha olha sorrindo olha pra cá cadê o sorrisão olha a paradinha aqui só por favor só pra eu fazer uma pergunta tudo bem com a senhora tudo bem dá uma lidinha aqui nessa placa falhou na hora do amor dê um sorriso o que eu gosto é de gente honesta tá vendo falhou muito já falhou muito ele tem que rir né já falhou muito né cai da volta cai da volta pela quantidade de sorriso a falhada aí é grande a falhada a falhada é grande você tá de sacanagem já vê que você tá de escuro é conterrâneo é conterrâneo quem não falhou tá mentindo é ou não é madame quem não falhou tá mentindo esse camarada só leia essa placa aqui você já falhou na hora do amor dê um sorriso a risada foi a melhor a idade é rapaz a idade é a idade meia 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 e a gente não pode ser desonesto não né não pode não quem não falhou né essa vida eu meia queria que você lesse essa placa por favor se você já falhou na hora do amor de um sorriso dê um sorriso tá bom pronto olha o taradão de campo grande agora pronto eu achei um taradão ou mentiroso uma das duas coisas ele é agora eu vou rir essa placa aqui meu irmão caminhoneiro é um homem que se você já falhou na hora do amor dê um sorriso vai dizer que só porque tu é caminhoneiro tu nunca falhou leia essa placa aqui você e sua esposa vá se você já falhou na hora do amor dê um sorriso vai ficar sério é o que você vai ficar sério mas ela não vai porque ela vai ela vai entregar você rapaz quem nunca falhou fala aí quem nunca falhou todo mundo falha rapaz leia essa placa aqui se você já falhou na hora do amor dê um sorriso coitado tô coitado quantas vezes tu vai sorrir vai disparar não vai querer parar mais não tô coitado eita pai é assim ó ou você sorri ou mente porque falhar todo mundo falha é ou não é ei você que tá me assistindo aí agora quer simplificar a sua vida na hora de fazer compras então você tem que ter em mãos o cartão de crédito da casa eu já tenho o meu e você? tá esperando o que? com o cartão da casa você tem até 50 dias pra começar a pagar suas compras além de contar com o exclusivo programa Fidelidade para saques sem juros além disso o cartão da casa também é multifidelidade onde suas compras viram cristais para você trocar por prêmios no site multifidelidade é só se cadastrar tá esperando o que? vem aqui na da casa financeira e faça o seu cartão da casa ele fica pronto na hora ou ligue para os números que estão aqui na tela cartões da casa isso sim é cartão faça já o seu mais crédito mais confiança muito legal papo de rua com Antônio dos Coros e a gente aqui com Marcos CP e Vinícius CP batendo um papo sobre a nova carreira de Marcos CP agora em versão gospel mas o cara é versátil demais o cara além de música gospel ele também está fazendo muitos dingos que você escuta por aí já falei aqui de tudo relacionado ao musical do programa aqui é feito pelo Marcos CP do nosso programa mas ele faz muito muito dingo que a gente escuta nas propagandas aqui da TV Tribuna por exemplo dá um exemplo aí de dingo que você fez rapaz vou poder falar? fala aí a gente já fez o da Frieza da Frieza que é muito bacana é aquele que é só preciso falar uma vez o nome o cara não está patrocinando não eu estou falando duas vezes o nome do cara aqui o nome da empresa do cara eu falo uma vez só tá bom uma vez tá bom demais você fez essa empresa aí vai falar também já duas vezes de novo como é o dingo vai só um pouco Red Vicks como é o dingo o Extra Plus é do seu jeito Extra Plus é do meu jeito tudo do seu jeito tudo do meu jeito tudo do nosso jeito aí vai e o Red Vicks aí como é que foi? é Red Vicks uma família servindo sua família é Red Vicks que é barato todo dia é Red Vicks que eu vou com alegria vou na Red Vicks fazer compras com a família é mais ou menos pessoal a gente fez uma propaganda muito grande aqui de vocês tá na hora né da gente fazer um comercialzinho aqui dentro do programa não com certeza fazer uma parceria Red Vicks a gente falou isso aqui é de graça mas a partir de agora a gente começa a cobrar tá bom? com certeza e tem outro também tem um da Frieza que eu estou até querendo que bata um caminhão de carne lá em casa que o da Frieza ficou top né esse ficou bonito mesmo picanha costela alcatra ou fraldinha lagarto paleta cupim e maminha frieza frieza tá bom tá bom a pessoa falou muitas vezes o nome da empresa tá bom demais que é outro que também deveria patrocinar o nosso programa assim como é a da casa é assim como é o Café Cafuz que é desde o início do nosso programa tá com a gente aqui e os caras ficam aí marcando o passo o programa mais bom de papo do Brasil o programa que inclusive né fala muito bem e dá oportunidade pra todas as pessoas a gente tá aqui não tem desgraça quando a gente fala de uma coisa ruim a gente fala tentando fazer socializar as pessoas tentando educar as pessoas assim como foi vídeos que estouraram aí nas redes sociais com mais de um milhão dois milhões de visualizações que é o nosso parceiro Fábio Flores que tá arrebentando aí Fábio é sensacional também muito bom você vê agora tem uma coisa que você tá fazendo que pra mim é inédito ninguém nunca fez no país em outros países pode existir mas no Brasil eu não conheço você pega uma história de um casal que vai casar você a pessoa o noivo e a noiva conta a história pra você do encontro deles como é que eles se conheceram essa parada toda e aí você faz uma música exclusiva pra aquele casamento que é cantado por você inclusive você fez uma que a noiva também cantou isso ensaiei com a noiva peguei a história dos dois foi uma surpresa ela não cantava ensaiei com ela o noivo dela músico se surpreendeu na hora quando ela pegou o microfone e cantou com a banda toda a base atrás uma coisa maravilhosa canta pra gente como é o nome da noiva você lembra o nome da noiva o nome da noiva é Pamela mas aqui assim não tem o nome na música ela fez pro noivo e falava o nome do noivo no final que é o Ederson mas aí eu vou cantar uma outra que é também da Bia e do Sullivan que a gente já fez mais de um não virou um sucesso isso é fenomenal você vai casar quer uma coisa diferente procura o CP vem logo o telefone olha nessa câmera aqui fala o telefone 99511 perdi essa onda 99511 99511 0664 99511 0664 agora fala em Dinho 99511 0664 liga logo pro CP vamos lá canta a música aí que você fez pro casamento Bia e Sullivan se conheceram mais ou menos assim foi numa balada que eu conheci você de tanto que me olhava não dava pra esconder o tempo foi passando e a festa acabou chegou perto de mim e aí se apresentou foi naquela hora peguei em sua mão três beijinhos no rosto e bateu o coração e foi aí que começou a minha história que história de amor você pediu pra namorar eu era um louco e só queria só ficar oh 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 do do oh 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 do 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 cara sensacional você fez essa música o pessoal canta você cantou no casamento não e o refrão é mais ou menos assim é agora estou aqui então eu quero que todos cantem um refrão lindo é o senhor viva o amor meu casamento o senhor abençoou cara bicho você é demais sou teu fã pra caramba tive a oportunidade de trabalhar junto com você eu que agradeço quero desejar muito mais sucesso pra você pra sua família uma ótima recuperação pra tua esposa pra que ela se reche a beleza logo logo e que a gente continue usufruindo do teu talento e da tua música do teu trabalho que é fenomenal eu que agradeço a oportunidade parabéns parabéns mesmo vou deixar bem claro que foi uma oportunidade maravilhosa de ter passado por aqui de ter convivido com o Tite com o Raimundo com você com seus filhos com toda aquela equipe da época lá que tinha uma fissura fissura não toda a vida eu encontro com ele cara o figurado então assim foi maravilhoso um clima de brincadeira um clima legal vamos encerrar essa vamos encerrar esse papo cantando então escolhe uma música aí você de casa fica com muita sorte saúde, sonhos, sucesso e sorrisos sempre muito obrigado pela audiência Marco CP e Vinícius CP o reguezinho o reguezinho agora tá saio todo dia pra trabalhar minha família fica em casa a me esperar eu sigo em frente pelo dia com tribulações mas Jesus Cristo é o meu guia dando as soluções mas tá ligado não é fácil isso é o tempo todo eu sou testado e provado o inimigo é sujo vem com laço vem com rede quer me ver caído eu passo firme é bons papos bons papos